Amigos de Moayama, do Paraná, bom dia a todos. Só Deus sabe como e por que eu estou aqui. Creio que aquela passagem bíblica que diz, por falta de conhecimento meu povo pereceu, nós estamos superando essa fase. Quis o destino, quis o nosso criador, que começássemos a entender política a partir de 2018. A missão é dele. E vocês a mim confiaram, em grande maioria, quando sufragaram o meu nome em 2018. Eu não tive 58 milhões de vozes. Eu tive 58 milhões de pessoas que acreditaram em mim. Voto não é mercadoria, é responsabilidade. A cada um de vocês, eu tenho a obrigação de cada vez mais fazer com que acreditem em nosso governo. vivemos no melhor país do mundo. Não é porque somos brasileiros. Isso é uma realidade. Sempre digo, olhe o que Israel não tem e veja o que eles são. Olhe o que nós, brasileiros, temos e o que ainda não o somos. Enfrentei, enfrentamos uma pandemia. Lamentamos as mortes. Mas a política do Fique em Casa foi um duro golpe na economia mundial, e não apenas no Brasil. Enfrentamos a consequência de uma guerra lá fora, com reflexo na economia do mundo todo, que pesem as críticas que sofri dentro do Brasil e de outros países do mundo. Fui à Rússia negociar com o presidente daquele país o fornecimento de fertilizantes. Lamento a guerra. Sei que existem quase 600 mil ucranianos aqui no nosso estado do Paraná. Faço tudo possível pela paz. Mas a realidade é bastante dura para todos nós. Como se não bastassem esses problemas, nós todos aqui, e não apenas eu, temos problemas internos no Brasil. Onde hoje, não mais os ladrões de dinheiro do passado, surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Eu peço que vocês, cada vez mais, se interessem por este assunto. Se precisar, iremos à guerra. Mas eu quero um povo ao meu lado, consciente do que está fazendo e de que por quem está lutando. Também tem uma filha de 11 anos de idade. nós todos aqui, não podemos, lá na frente, 23, 24, 25, ver a situação que se encontra no Brasil e falar o que nós não fizemos em 22, para que nossa pátria chegasse à situação que se encontra. Todos nós temos um compromisso com o nosso Brasil. Não apenas os militares que fizeram o juramento de defender a pátria com sacrifício da própria vida. Todos nós temos que nos informar e se preparar, porque não podemos deixar que o Brasil siga o caminho de alguns outros países aqui na América do Sul. Creio que vocês bem sabem do que estou falando. É a verdade. Até há pouco tempo, o povo brasileiro não estava acostumado a ouvir a verdade. Eu não digo o que vocês querem ouvir. Eu digo o que vocês devem ouvir. É muito mais fácil para mim estar do outro lado. Mas, eu sei o quanto custaria isso para cada um de vocês. Eu já ultrapassei a casa dos 60 anos de idade. Dou graças a Deus pela minha segunda vida e por essa missão de agora. Não vou decepcioná-los. Mas preciso de vocês. Ao meu lado. E não é... Tenho certeza. O mundo todo tem olhado para o Brasil. Nós sabemos o que eles querem. Não existe amizade entre nações. Existem interesses. E nós somos a garantia, a segurança alimentar para muitos outros países aí fora. Nenhum outro país faz favor comprando de nós. Se não comprar de nós, não tem de quem comprar. A presidente da OMC, Organização Mundial do Comércio, há poucas semanas, depois de recebê-la em audiência, bendice lá fora, o mundo passa fome sem o Brasil. Isso é uma riqueza, o nosso agronegócio. E as riquezas são cobiçadas. Se nós não nos prepararmos para defender a nossa riqueza, alguém vai tomá-la um dia. Ninguém tem o que nós temos. Terras agricultáveis, recursos minerais, biodiversidade, água potável, extensão territorial propícia à agricultura e à pecuária. A Rússia tem duas vezes a extensão territorial do nosso Brasil, que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Mas nós aqui temos muito mais condições do que ele, não só em riqueza, bem como em terra agricultável. Nós somos grandes e somos úteis. Somos uma terra que realmente serve para a nossa sobrevivência. Países outros estão de olho no Brasil. Vocês bem sabem do que eu estou falando. não venhamos ceder pensando que querem o nosso bem comprando de nós. Tenham, aos poucos, fazendo com que o que nós produzimos cada vez mais possamos agregar valor em nossa pátria. só com tecnologia nós podemos avançar. O que Deus nos deu um dia terá fim. Quando citei Israel e citei em um bom momento, olhe o que eles não têm. Não têm quase que nada de recursos e minerais, mas têm tecnologia que supera tudo isso. O Brasil em qualquer pedaço dessa terra até mesmo lá em Roraima. Lá existe uma tabela periódica embaixo da terra. Vamos vencer os desafios. O mundo todo vem sofrendo com a pós-pandemia e com essa guerra. Não é exclusivo do Brasil o aumento de preços nos gelos alimentícios e também nos combustíveis. Mas vamos superar essa fase. nos afastamos da corrupção. Estamos há três anos e meio sem falar nisso. Sempre digo, se aparecer corrupção em nosso governo, que pode acontecer, nós ajudaremos a esclarecer os fatos. Mas corrupção orgânica nunca mais. Fiquei 28 anos dentro do Parlamento Brasileiro. Acompanhado de alguns parlamentares que aqui estão. O próprio Parlamento deu uma guinada bem mais à direita. Nós defendemos, além da liberdade de expressão, nós defendemos o direito de ir e vir de cada um de vocês. Não pude admitir a prisão de um parlamentar por ter falado algo que eu não gostaria de ouvir. Mas a liberdade de expressão ou nós temos ou não temos. Nós, a grande maioria, como cristãos, somos contra o aborto. Não queremos ideologia de gênero para os nossos filhos. Não queremos se aproximar do MST. Nós, praticamente, fizemos com que grande parte dos integradores do MST voltasse para o nosso lado quando começamos a titular terras pelo Brasil. Hoje, pelo menos 341 mil famílias que integravam o MST passaram para o nosso lado. Passaram a ser amigos do fazendeiro do lado. Passaram a produzir mais. E nós, e muito colaboramos com ele, prestigiando a agricultura familiar. nós somos uma grande nação, mas não se esqueçam, cada um de nós é responsável ou escravo das suas decisões. Não podemos tomar decisões com o coração ou com emoção. Elas devem vir com a razão. Não queremos o Brasil trilhando o caminho da Venezuela, da nossa querida Argentina mais ao sul e do nosso querido Chile mais ao oeste. Acompanhe o que acontece com estes países, como eles chegaram a uma situação bastante difícil hoje em dia e quão difícil será retornar à situação que se encontravam há poucos anos. o Brasil tem experiência de outros. Devemos aprender com erro ou experiência dos outros e não provocar erros entre nós. Não podemos nos dividir. Somos um só povo, uma só raça. A divisão vocês sabem quem sempre pregou entre nós. A divisão por costumes, por cor de pele, por regiões ou de gênero. Vamos cada vez mais nos unir. E termino. Com o meu governo, a posse e o porte de arma de fogo começou a ser uma realidade. Todas as ditaduras começaram com uma campanha de desarmamento do seu povo. Assim foi no Chile. Começou essa semana uma campanha de desarmamento lá bem ao norte, no Canadá. e vocês sabem que a arma de fogo é uma garantia para a sobrevivência das suas famílias e uma questão de segurança nacional. Povo armado jamais será escravizado. e termino dizendo que poucos naquela praça dos três poderes podem muito, mas nenhum deles pode tudo. A nossa liberdade não tem preço e parece que alguns não querem entender. A liberdade é mais importante que a própria vida, porque um homem ou uma mulher sem liberdade não tem vida. Essa passagem para o Moarama, vendo obras, sentindo o calor de um povo que cada vez mais veste verde e amarelo. Nos anima, nos motiva a cada vez mais buscar o norte verdadeiro para o nosso povo. Não tem preço em qualquer lugar do Brasil que eu vá. De qualquer uma das cinco regiões encontramos o carinho, o afeto e o calor. E diz eles que a recíproca é verdadeira. Ser recebido dessa forma é como quando o nosso time alguém faz um gol. Lá é um momento de alegria passageiro, a garantia da nossa liberdade, a certeza que o Brasil está no rumo certo, que cada vez mais juntam-se políticos a nós com a mesma intenção, nos dá uma alegria bem mais duradoura. a todos vocês, muito obrigado por esta oportunidade, por esse momento. e o que mais me fortalece nessas viagens é quando eu estou no meio de vocês escutar duas frases bastante importantes. A primeira é não desista e a segunda é Deus te abençoe. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. aí, a palavra do presidente da república, Jair Bolsonaro, que hoje veio ao Moarama para o ato da estrada boiadeira. Brasil e e